Música Capital FM, o espelho de uma tabanca que luta pela afirmação de cidadania Juntos a nós, somos a Rádio Notícias A do Iluminador do Mundo Guineano Caros guineenses e ouvintes da Capital FM Estamos a inaugurar mais um ano Uma transição consagrada pelo calendário universal E que nos interpela a uma introspeção sobre os passos dados Durante os 12 últimos meses É o momento em que cada um de nós dá uma olhada no retrovisor Para observar um pouco daquilo que eu possa perseguir E que eventualmente tenha uma influência na sua agenda futura O ano que agora terminou Cujos acontecimentos vão de certa forma Impactar sobre a nossa vida coletiva Porquanto os atores políticos são os mesmos Tanto assim que os seus modos de operando serão equivalentes Prometiu-nos compreender que país estamos a ter E o destino que nos é reservado pela frente Para a Rádio Capital FM 2022 foi um ano melancólico em que a máquina destruidora Nos impôs uma realidade jamais experimentada Na nossa vida enquanto homens e profissionais Ou melhor, se alguém nos dissesse Que um dia seríamos alvos de um ataque Com tiros de armas automáticas Não acreditaríamos E se a Guiné-Bissau experimentaria os factos que temos vindo a registrar Sequestros e espancamentos Isso aí também não E agora? Boa questão Com tudo o que aconteceu e está a acontecer Não há como desconsiderar a insegurança que se vive no país Tanto mais que os cenários concorrentes Não deixam nenhum guinien sossegado Mas será que este é o país que muitos auguram ter E que motivou os jovens a entrar nas matas em 1963 Para combater o domínio colonial? Não Sim, esta é a resposta Um país onde, corrente em nove anos após a sua independência A maioria dos indicadores de desenvolvimento Não é animadora Mas mesmo assim Há quem defenda que tudo vai bem Tudo vai bem Com 69% da população A viver abaixo da linha da pobreza Um país onde mais de dois terços da população Vive com menos de mil francos a via por dia E 33% vive em extrema pobreza Tudo vai bem Onde quase 40% da população Vive grave pobreza multidimensional Tendo pouco ou nenhum acesso à saúde Educação e serviços básicos Como a água potável e a eletricidade Tudo vai bem Num país onde a taxa de mortalidade materna É uma das mais altas do mundo Em que por cada 100 mil nascimentos Morem 900 mulheres Caros guinanças Por mais que queiramos colorir o atual panorama político Econômico e social Através de discursos apresíveis e hipócritas Não há como contradizer o quadro acima referenciado Isto numa altura em que o sistema de saúde e de educação Estão profundamente desorientados e enterrocada Contudo, ainda há tempo de inverter o estado das coisas Através do combate claro, severo e sem tréguas Contra a corrupção À vista de todos Envolvendo altos titulares de instituições públicas E que está a deixar o país na bancarrota A Guiné-Bissau precisa e agir demais A Guiné intima aos seus dirigentes O profundo sentido patriótico e sabedoria suficiente Para mitigar a crise que afeta a sua população Desde o aumento gritante do custo de vida Desacompanhado de políticas inteligentes e adaptáveis A pressão do mercado internacional Passando pela ausência de segurança para os seus cidadãos Neste particular, não se pode falar da boa imagem da Guiné-Bissau Quando as ações domésticas ou internas São pintalgadas com sequestros, pancamentos E violação das leis da república Adicionada a ataques a todos os valores da democracia Guinianças, o país não está bem Não somos nós que o diz A realidade é bem patente Por isso, convoca-se a todos uma mobilização solidária E a excelere para o que o país se reencontre Através de medidas e reorientação De políticas claras e ações governativas Sem as quais, aliás, seria utópico Reivindicar o tão almejado desenvolvimento nacional Um próspero ano novo Capital FM Rádio de Silências